Música Quando ela dança essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina espangalha Mas chegando no body pack, ela é a sensação Chatinho, bem curtinho, você não é só sedução Que por batão, por batão, por batão 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 E aí Que por batão, por batão Que por batão, por batão E aí Tchau, 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 tchau E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 In my head In my head In my head Let me dance In my head In my head In my head In my head Let me dance In my head This is the way In my head In my head In my head Let me dance In my head In my head In my head In my head Let me dance In my head In my head In my head In my head Let me dance In my head 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto